O fim de semana promete mesmo diversão pra toda a família no maior clima natalino. Começa daqui a pouco na Espovilha o Natal, rique no parque. Uma série de atividades estão programadas, viu? Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Danilando. A Dani aqui, ó. Quais são as atrações para o público, já que o tempo deve colaborar, né, Dani? Olha, Albert, tem muita atração sim, hein? A Espovilha, que já é linda, se transformou na terra do Papai Noel e ficou encantadora. Eu vou pedir pro Marcelo mostrar aqui, olha só que linda essa decoração. Essa região aqui do Coreto, perto da Lagoa, gente, tudo muito maravilhoso. Muitas brincadeiras vão acontecer aqui, hein? A partir das 2 horas da tarde até as 7 horas da noite. Hoje tem a participação do Mickey e da Minnie. E às 4 horas da tarde, gente, acontece uma atividade muito legal aí para o seu filho, que é a troca de brinquedos. Novos, seminovos, ousados, desde que estejam em bom estado. É uma forma de ensinar a criança aí a compartilhar e também a desapegar. Já amanhã, no dia 3, acontece aqui na Espovilha, diversas peças teatrais e também muitas apresentações de corais. Enfim, o Papai Noel também já prometeu, já sinalizou que vai estar presente. É uma forma aí de você curtir o final de semana de um jeito diferente e entrar no clima natalino. Lembrando, então, hoje amanhã, das 2 até as 7 horas da noite. E o estacionamento aqui custa 7 reais a entrada.